Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, vocês sabem que o meu canal é só receitinhas simples, fáceis e gostosas, né? E hoje eu vou fazer uma receitinha, gente, vou fazer uma receitinha sofisticada, viu gente? Hoje o canal tá chique, viu? Vou fazer uma receitinha chique, hein? Olha só! Sabe o que é isso? Isso que é estrogonofe de nozes com chocolate. Gente, maravilhoso, gente! Pensa numa delícia! É esse estrogonofe de nozes com chocolate. Bom? Olha, é fácil de fazer, sabe? Nossa, é muito facinho e é uma delícia, gente! Vamos pra receita, então? Então vamos pro nosso estrogonofe de nozes com chocolate? Gente, eu vou usar, ó, 150 gramas de chocolate meio amargo. Vou usar 150 gramas de nozes, olha, eu não triturei muito ela, tá vendo? Ó, triturei grosseiramente ela. 150 gramas de chocolate, 150 gramas de nozes. Uma caixinha de creme de leite, ó, uma caixinha de creme de leite. Uma lata de leite condensado. Esse leite condensado aqui, gente, olha, eu coloquei na panela de pressão, ele tá escurinho assim, ó. Eu coloquei na panela de pressão por 25 minutos. Tá vendo, ó? Cozinhar um pouco. Deixei 25 minutos. Agora eu vou derreter isso aqui. Olha, gente, vai... Vocês vão colocando de 30 em 30 segundos pra derreter, não deixa ele queimar, hein? Ó. Só mexer assim que ele termina de... De derreter, ó. Tem uns pedacinhos, mas ele termina. Só mexer assim. Ó, gente, já derreteu, tá vendo? Vamos colocar o creme de leite, ó. Gente, é só misturar tudo isso aqui, viu? Ó. Mistura o creme de leite. Creme de leite com... Com chocolate, gente, dá um ganache. Gente, para o pobre bolo também com isso aqui. Ó, eu vou colocar o leite condensado. É só misturar tudo, viu, gente? É super fácil de fazer. Na verdade, gente, o estrogonofe de nozes com chocolate, ele vai... Claras e neve. Mas eu não vou usar claras e neve. Por quê? Porque é por causa da salmonela, então não é bom ficar usando... Clara... Crua, entendeu? Então eu não vou pôr clara e neve. Vou fazer só isso aqui, só. Ó. Agora nozes. Vamos mexer. Ó. Só mexer, gente. Viu que fácil que é de fazer? E é uma delícia isso aqui. É um creme, na verdade é um creme, né, gente? A gente leva para a geladeira um pouco. Para depois servir. Tem que servir no geladinho. Olha que delícia, gente, ó. Vou levar para a geladeira, depois eu mostro. Olha, gente, eu deixei na geladeira uma hora, mas é para deixar mais ou menos umas duas, três horas, viu? Mas olha como é que ele fica, ó. Olha que delícia esse creme, gente, olha. Muito gostoso. Estrogonofe de nozes com chocolate. Olha que delícia. Isso aqui com sorvete, gente, é maravilhoso. Se deixar mais um tempo na geladeira, mais umas duas horas e fica mais firminho, viu, gente, ó. Mas eu só deixei uma hora só para terminar de gravar o vídeo. Ó, vamos servir agora. Vocês viram, gente, que receita sofisticada é essa aqui? Receita chique, hein? Estrogonofe de nozes com chocolate. Isso aqui eu estou fazendo para uma pessoa muito querida. Olha só, gente. Para fazer o recheio de um bolo também, fica maravilhoso, hein? Olha, agora a gente decora, gente, com um raspinho de chocolate, ó. Está vendo, ó? Com nozes. Olha que delícia, gente, olha só. Está vendo que delícia? Bom, gente, então essa foi a nossa receita chique, né, gente, de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê um joinha, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Viu como é fácil a gente fazer isso aqui? Você se trogou nofo de nozes? Não fica muito caro, viu, gente? Bom, então até a próxima. Muito obrigada, gente. Tchau. Tchau.